Olá pessoas, sou a Amanda Rabalho e eu trouxe um parceiro porque eu preciso de um parceiro. Vem cá, parceiro! Eu sou o parceiro verdadeiro dela, não Matheus Massafera, estagiário. A gente tá numa festa e a gente vai falar sobre a internet. Às vezes a gente entra na internet pra fazer coisas bizarras, se procurar coisas que a gente não procura no dia a dia. Por exemplo... Qual é o salário de Fausto Silva, bebês com duas cabeças, coisas muito estranhas que só fazem sentido na internet. E a gente vai perguntar pros famosos e pras pessoas estranhas o que elas fazem na internet de estranho. Vai daí, Pikachu! Acabou meu bordão. Chupa, Massafera! Uma deusa, uma feiticeira, ela é demais. Vocês vão desfilar? Vamos desfilar. Ai, que chique, imagina, você vai no desfile de moda e tem o Rick e o Renner. Entrei na limusine de Fernando Pires. Muitos sapatos. Milhares, né? Dívidas. Milhares também. Alopeiras. Tem muitas. Eu sou chocada. O cara chupou o dedo de uma pessoa. Você ainda fez isso? Na televisão, não. Eu gosto assim de risoto. Adorei. O que é esse? Antônia, porra, ela. Antônia, porra, ela. Antônia, brilha. Leila, você participava do fama? Comecei no... Antônia, brilha. Depois fui fazer a Antônia, o filme. Depois fiz Antônia, sou eu. Fiz o musicado Antônia, brilha. E vou fazer Antônia, brilha. O que é que brilha? Antônia, brilha, o brilho. Ah, garra, até suor. Uma caixa de lápis de cor. Muito glamour, muito brilho, meu amor. Não, muita 25 de março. Para, isso daqui é caríssimo, meu amor, essas joias. Isso é biju. Isso aqui que a senhora tem? Travesti, adora brigar, né? A Merlin do Nordeste. Quanto custa o seu mega ré? Eu não tenho, meu cabelo é natural e é melhor do que eu tenho. A parada disse que foi um fracasso, por quê? Eu acho que foi um sucesso. Faltou você. No ano que vem, você está convidada. Mas eu vou na parte da sapatona. Você não tem cara de sapatão, você é. Moça, como é essa da Globo, miss? Não sou mais da Globo, não. Ah, que triste. É triste, né? Mas daí eu coloco aqui embaixo o quê? Fulana de tal, ex-Globo. Pode ser, ó. Você nunca brincou de ostra? Não. Eu sou hétero, entendeu? Pira que você está olhando no meu olho. Que isso? Não, falando olhando no olho é sapatona. Ex-re de Globo, estou pegando, mentira. Patrícia Limonjo, a pessoa mais magra do Brasil. Sua lingerie é de corrimento? Não, minha lingerie é chiqueira, irmão. Para a pessoa linda como você. Que absurdo. Você me odeia, você nunca fala comigo. Mas você que me odeia. Você tem preconceito comigo. Preconceito, né? Qual é o seu conceito sobre mim? Olha, é berrando na minha orelha. Ó, você de mim. Escopado, escopado. Que saudade. Pouca. Que amor, é de poema. O que vocês tomam? Lexotan, e você? Parece gasolina. Você se deseja sexualmente? Não, não cheguei nesse ponto ainda. O pessoal não tem reclamado, acho que eu tô com DPC bom. O que é DPC? É um índice muito importante, dá pra comer. Gosto muito de brincar. Vai, mãe. Eu... Que isso, mas precisa disso? A gente, sem maquiagem. Eu vou atrás dela. Simone! Fala com a gente! Simone! Simone! Bobagem! Gostamos da sua cara. Simone! Queremos isso. Eu, tio. Ah! 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 Qual foi a coisa mais louca que você pesquisou na internet? Ah, não me lembro mais. Como comer uma placenta? De maneira natural. Sem... Aumentos bem-góis. Quando descobriu o que é que é. É, coi é uma coisa muito absurda. Eu não tenho o negócio do nome de um remédio no meu cachorro. Ibotril. Metacril de graça. Verdade, ó. E nunca pus. Pra se tu sabia. Até quando? Já usei muito. Esfoliação de açúcar. Também, é boa. Mas você sabe disso. Eu sou pobre. Pão redondo. Eu vi escratologia. Você gosta? Não gosto, não. Mas por que você colocou? Sei lá, pra ver, pra saber. Sexo com cocô. Até quando? Eu fiquei mal o dia. Ninguém te obrigou. Ah, sei lá. A gente tem um lado meio bizarro também. Você olhou o tutorial de como fingir orgasmo perfeitamente? Não, já fiz. Tem no YouTube. Sim, já fiz, já tudo. Já fingiu? Várias vezes. Yes! 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 Oh! 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 Yes! Qual a coisa mais mentirosa de inventário de você? Você era um menino? Ai, eu sempre falo. Ai, eu falo. Doço, ou tem um b**** desse tamanho. Quer ver? É pecado ser travesti. Eu acho o vale do meu sonho. Sou a coisa mais absurda que apareceu sua na internet. Eu já sou absurda. Qual que é a coisa mais doidona que você já fez na sua vida? Eu já fiz muita coisa doidona. Não tem aquela dancinha que aparece na internet? Eu tô aqui no almoço. Eu comi caranguejo. Mas, melhor de tudo, essa música. Você tá leve aquele filme, né? O que aconteceu aquele dia? Eu tava feliz. Não te incomodou? Porque as pessoas começaram a falar várias coisas. Me divirto. Tem humor. E as pessoas perguntaram, será que ela fumou, né? Nada. Não fumei nada. Eu sou assim. Ah, até semana que vem.